Falar de um problema do dia a dia, ar-condicionado nos táxis e nos carros de aplicativo. Quem decide se liga ou se não liga? O motorista ou o passageiro? E aí, gurizada! Teve uma reportagem lá no Rio de Janeiro, lá do jornal, acho que o Globo, questionada sobre ar-condicionado, liga, não liga, não liga, não liga, e a mãe Uber falou que é critério do motorista. A Uber 99 Pop que agora falaram que é a critério do motorista ligar o ar-condicionado. Agora acabou que se expede o rato e pedir ar-condicionado e não sei o que, que eu pague, bababá. Olha os pedaços dessa reportagem aí, eu vou estar botando na tela aí do vídeo aqui, uns pedaços da reportagem e questionando, o jornal questionou a Uber 99 Pop e falou que agora não tem mais essa palhaçada de ar-condicionado. Quem decide é o motorista e não é nós que estamos falando isso, é os aplicativos Uber 99 Pop aí no Rio de Janeiro. Curte, vou deixar uns trechos aqui da... O verão foi embora, mas o sol segue forte na cidade maravilhosa, rende belas paisagens e muito calor. Mas mesmo com a temperatura lá no alto, quem usa aplicativo anda suando pra conseguir um carro com um ar-condicionado. Segundo os motoristas, o motivo principal não é nem a Covid, já que por causa da queda do número de casos não há mais restrição por aqui. A razão mais frequente pra circular com as janelas abertas tem sido mesmo o preço do combustível. Os aplicativos Uber 99 disseram que a decisão de ligar o ar-condicionado cabe ao motorista, já com relação aos táxis é diferente. Como se trata de uma concessão, os carros precisam seguir as regras do município. No Rio, se o passageiro pedir, tem que ligar. Mas será que o ar faz tanta diferença assim no consumo de combustível? O compressor do ar-condicionado veio... Essa reportagem eu recebi de um colega nosso aí que me mandou, disse que não tem mais essa palhaçada de ar-condicionado. Então é critério do motorista, o preço que tá o combustível, os custos, tudo com essas tarifas de miséria, o motorista só vai ligar o ar-condicionado se querer realmente. E eu acho justo isso aí, por os preços que estão tão baixos, não tem como nós tá ligando o ar-condicionado. Então já tá aí pra ti, motorista, se o passageiro questionar, tu tem argumento pra falar sobre o ar-condicionado, que é nós que decidimos, não é o passageiro que decide se liga o ar-condicionado. É isso aí. Vídeozinho é curta sobre isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo, gurizada. Feito! E aí